Oi gente, hoje eu estou aqui no Valtier Premium, vou mostrar pra vocês umas peças super legais, tá? Vou começar aqui falando pra vocês, deixa eu ver aqui ó, da calça que já tá aqui na modelo, tá? Essa calça aqui ó, R$55,00 no atacado. A blusinha babada é R$35,00, essa né? R$30,00. R$30,00, é. Essa daqui é R$30,00 no atacado, tá meninas? Vou mostrar pra vocês aqui ó, os shortinhos. Aqui os shortinhos, tá? Tem preços variados. Então eu vou falar pra você a média de preço que você vai pagar nos shorts, tá? E aí se você atacadista quiser consultar, eu vou passar o WhatsApp que tá aí no vídeo, tá? Ou na descrição e você pode pedir pra eles aí que eles mandam pra você a tabela. Então você vai preço de R$30,00, R$45,00 nessa faixa, tá? De R$30,00, R$35,00, R$45,00. Vou mostrar aqui só os modelinhos pra vocês verem aqui ó, olha que lindo esse, adorei já. Tem assim ó, de jeans. E ela tava me explicando que aqui é o seguinte, tá gente? Aqui chega muita peça, tá? Toda semana ela fala assim, por exemplo, ó, a gente mostra isso daqui pra vocês hoje. Daqui duas semanas já não tem mais, tá? Aí já vai ter outras peças. Então assim, ela tem uma agilidade aqui tanto na rotatividade quando chega o produto, tá? Quando atualizar aí pra vocês. Então é bom ficar bem de olho, né? Que essa daqui, por exemplo, o vídeo aí pra vocês pro YouTube, a gente como coloca praticamente tudo já no mesmo dia, dá pra você comprar o que tem aqui. Mas se você ver daqui umas duas semanas, provavelmente já não vai ter mais isso que eu mostrei pra você. Vai ter coisas novas, tá? Então aqui as blusinhas, tá gente? Preços variados também, tá? Por exemplo, aqui a gente tem blusa de R$30,00, de R$25,00, de R$35,00 e assim por diante, tá? Vou mostrar essa daqui que ela falou que é novidade, ó, que são as de babadinho, que tá pedindo bastante. Essa daqui, ó, que tem o nozinho aqui na manga. Assim, ó, caneladinha. Essa daqui, ó, que tem o túlio aqui, ó, falou até pra mim que essa daqui é R$20,00, essa daqui é R$25,00. Mas tem as de R$30,00, as de R$35,00 e assim por diante, tá? Vou mostrar essa daqui, ó. E ali no fundo, ó, tipo os cropped de crochê, que é bem bonitinho essa daqui, ó. Agora eu vou falar pra Lívia, mostrar aqui pra vocês que, olha, o que eu mais gosto é essas combinações que eles fazem entre os shorts, as blusinhas, as saias, eu adoro as combinações. As lojas aqui, sempre bem coloridas aqui no Valtier Premium com esse tipo de combinação, eu acho muito bacana. Que aí já fica até fácil, né, pra gente poder montar o nosso próprio look. Agora eu vou aqui pra parte dos vestidos, tá? Os vestidos dela, tá saindo R$55,00 no atacado. Qual que funciona o atacado? O atacado pra envio é 15 peças no mínimo, tá bom? Atacado aqui na loja, quantas peças? Seis peças, no mínimo três peças. No mínimo três peças, tá bom, gente? Aqui na loja, pra envio, que é no mínimo 15 peças, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês que esses daqui, ó, o custo é de R$55,00, ó. Deixa eu mostrar aqui, olha que lindo. Lindo, né? O macacão também é R$55,00? Sim. Sim? A atacado, sim, vale R$55,00. Esse aqui também é R$55,00, tá? Ah, lá em cima ainda tem mais conjuntinhos, olha que fofa as opções de fazer conjuntinho. Agora eu vou pedir pra ali, vou mostrar do outro lado ali, ó. Ainda tem mais conjuntinhos, gente. É que eu adoro esses conjuntinhos, eu acho muito legal. Dá pra você ter bastante ideia, assim, de fazer a composição do seu look, do jeito que eles colocam aqui. Agora eu vou partir aqui pra vocês as t-shirts, tá, gente? As t-shirts dela é bem legal. Tem muitos na baró, essa daqui, ó, que legal, que eles colocaram a palha mesmo pra fazer o chapéuzinho. Essas daqui são R$25,00 no atacado. E lembrando, claro, tá, gente? Aqui tudo tem tamanho, tá bom? Tem PMG, alguns modelos também tem o tamanho GG. Nas calças aqui, ó, a gente tem aqui essa daqui, ó, por exemplo, R$30,00, tá? Essa daqui, ó, vai sair R$55,00, tem outras cores também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tudo tem grade de cor. Essa é R$30,00. Essa é R$30,00. Essa é R$55,00. Aqui, ó. Essa daqui é R$55,00. Essa daqui é R$55,00. Essa daqui é quanto, amiga? Essa é R$40,00. Essa é R$40,00. Eu vou só de pouco. Ah, tá. A pouco essa aqui. Essa tem bastante. Essa tem bastante? Cada semana chegou novidade. Ah, tá. Ela tá falando que essa aqui tem mais que toda semana chega novidade, tá, gente? Mas essa aqui é R$45,00. E essa daqui... Essa daqui é quanto? Esse R$45,00. R$45,00, tá? Ela falou que é... Esse é um pouco diferente. É diferente. Ela falou que é esse tecido. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse tecido e esse é diferente. Ah, esse aqui é um pouco mais fino. Realmente, é. E esse aqui é mais grossinho, mais encopado. Bom, meninas. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Aqui no Valtier Premium. Vem aqui e vem visitar o pessoal. Aqui, ó. O box aqui é o 256, tá bom? Ou se você preferir, você também pode fazer seu pedido aí pelo WhatsApp que ela envia pra você, ok? Um beijo pra vocês e até a próxima.